Alô, alô, tá começando o Cadê a Receita, Rita Lobo? Aqui, às terças-feiras, a gente tem um encontro marcado para papear sobre comida, claro, mas também sobre a vida fora da cozinha. E tem gente das artes, do jornalismo, da gastronomia, do esporte, é cardápio variado. Vamos nessa? Cadê a Receita, Rita Lobo? Apoio Azeite Andorinha. O papo de hoje está bastante especial. Eu não trouxe um convidado, eu trouxe logo dois, que é para fechar a primeira temporada do podcast em grande estilo. Bom, anota aí os ingredientes desse casal. Dois jornalistas paulistanos, uma mesma ascendência árabe. Muitas notícias e horas falando na televisão, ela de política e ele de esportes. Nossa, como trabalham! A isso, adicione um casamento às vésperas da pandemia. E agora, com pitadas de hormônios à flor da pele, por causa da doce e ansiosa espera dos gêmeos João e Pedro. Com você, Andréia Sadi e André Rizek. Ah, e um detalhe, a gente teve uma questão técnica na qualidade do áudio desse episódio. Ele realmente não ficou lá uma maravilha. Mas a conversa vale a pena. Eu não vou começar pela política nem pelo futebol, tá? Vou direto para a cozinha. É verdade que o André fisgou a Andréia pelo estômago? Rita, ele usou essa conversa mole para cima de mim e eu caí, né? Porque eu sou super bom prato, adoro comer, vivo de dieta, mas assim, se eu pudesse, comida, comida, comida. E ele, na segunda vez que a gente saiu, falou para mim, cozinha, eu sou super cozinha. Então eu falei, que ótimo, que bom, né? Eu faço um arroz de pão maravilhoso, que eu não faço há muito tempo, mas acho que você merece, brincou. E aí eu falei, beleza. E ele fez o arroz de pão maravilhoso, só que ele, ele é perfeccionista. Então, tipo assim, ele, enquanto eu fui lá jantar, tal, ele ia fazendo enquanto a gente conversava. E quando ficou pronto, para mim estava excelente. Mas ele ficava no arroz de pão maravilhoso. Não foi assim que eu fiz. Não sei o quê. E eu já estava, tipo, meu... Querido, vamos lá que está maravilhoso. Vamos casar. Vamos ter gêmeos. Vamos casar, vamos ter gêmeos. Não, mas tanto que eu fiz de novo, ficou melhor. É verdade. Mas cozinha é isso também, né? E você estava ali meio sob pressão, né, Rizek? Tentando seduzir a moça, né? Não era assim um arroz de polvo inocente. Você sabe que o primeiro prato que eu fiz de comida na vida foi graças a você, Rita Louco. Quando a gente trabalhava junto lá no Portal Iggy, eu queria aprender, eu queria fazer um macarrão, umas coisas básicas, eu morava sozinho. Você me deu as primeiras lições e, inclusive, me indicou o primeiro prato que eu faço até hoje, e eu adoro, que é ragu de cogumelos com polenta. Olha, que demais! Eu lembro que você falou assim, não, e quando você quiser fazer um prato mais rebuscado, tem esse rabu de cogumelos com polenta. E, enfim, hoje eu já estou até mais ousado, fazendo avante de polvo, já crio os negocinhos na cozinha, já. Que bacana! Vocês dois têm origem libanesa, né? que têm uma tradição culinária super forte. Vocês acham que, de alguma forma, isso foi um ponto positivo para a relação dar certo? Porque eu penso que na cozinha, na mesa, vocês devam ter hábitos parecidos. Eu acho que sim, acho que tem a ver com o árabe, né, Rita? Tem muita coisa do afeto estar em torno da mesa, né? Algumas culturas têm também, mas a nossa é muito enraizada, é muito profundo isso. Eu brinco que você termina de almoçar na casa da minha avó, há 10 minutos ela já está perguntando o que nós vamos comer, mas a gente acaba de almoçar. Como é que nós vamos comer de novo? E na casa do André também, assim, a coisa de você oferecer, né, como gesto de amor e tal. Então, quando a gente foi morar junto, e foi uma coisa meio casamento durante a pandemia e tal, aflorou a raiz, aflorou a cultura, aflorou a afinidade e, principalmente, tudo isso no dia a dia que tem tudo a ver com a cozinha, né, com a comida. Porque quando a gente começou a morar junto, foi no mês que começou a quarentena. E aí a gente passou a comer mais em casa, porque com a vida do jornalista, a nossa porta. Então, acho que as coisas, principalmente coisa de tempero, uma coisa muito parecida, de gostos muito parecidos. Eu acho que na cozinha não teve tanta relação, assim, mas as famílias árabes têm alguns clichês, alguns chamões nos quais a gente se encontrou, entre eles, a mulher árabe, né, que é muito brava, muito mandona, muito general. E a Andréia é muito parecida com as mulheres da minha família, assim, mandonas, bravas, meio barra quente, ou assim, e cabe, e cabe... Isso aqui tá gravado, tá ecoado, porque a Rita, amiga, tá... O casamento nas famílias árabes, assim, embora o árabe seja machista, mandão, né, o casamento nas famílias árabes é uma relação na qual uma pessoa sempre tem razão e a outra é o marido, né. Então, isso se repete na nossa relação, mas... Até porque eu achei a comida... Na cozinha não, na cozinha você tem autoridade. Claro. A logística dele, entendeu, ele é especializado, ele não é igual o ministro Pazuello, ele é especializado em logística na cozinha. Então, é maravilhoso. Ele manda muito bem, realmente, na distribuição das funções, que é maravilhoso. Eu não cozinhava nada, e meio que por necessidade, eu tive que aprender a cozinhar, porque eu construí uma casa no meio do marco, e não tinha como eu ir pra cidade almoçar, pegar comida, eu tive que aprender a cozinhar por necessidade. E aí, lá por 2000, 2001, a gente desconheceu. E aí fui fazendo uma coisa ou outra e peguei gosto, né, e hoje é uma coisa que eu adoro fazer. adoro cozinhar, experimentar, pegar receita, essas coisas. E a Andréia cozinha alguma coisa ou só fica mandando? Ela fala que o dia que eu cozinhar, você vai ver, porque eu cozinho pra caramba. Eu tô esperando esse dia chegar. Até agora, ovo, ela faz ovo. Em dois anos, nada? Nada? Em dois anos, nada? Eu passei dez anos morando em Brasília, também, em 2010. É impossível você morar sozinho e não cozinhar. Eu não conheço ninguém. Em Brasília, muitos amigos de fora, né, todo mundo que vai trabalhar no jornalismo lá, em redação, todo mundo não, mas a maioria é de fora. Então, tem uma coisa muito de você se virar, Rita. Você recebe os outros pra comer na sua casa e tal. E eu comecei a cozinhar por causa disso também. É meio uma questão de sobrevivência. Tipo, não tem muito o que fazer. Chega a noite, em Brasília, as coisas fechavam cedo. Mas cozinhava bastante. Quando eu comecei a namorar o André, eu acho que foi o único território que, juro pra você, que ele falou, meu, aqui você não vai mexer. Então, ele não me dava nem chance de chegar até assim. Quando eu sozinha, e eu ficava sozinha na casa dele antes de morar junto, eu fazia algumas coisas, mas sem ele. Com ele não dá. e não deixa eu fazer nada. Rizek, pisca se você precisar de ajuda. Ela fica falando que um dia ela vai me enxergar, que não sei o que lá, mas mesmo que ela fica sozinha, ela não fica sozinha. Ó, mas eu fiz essa pergunta se as origens árabes tinham ajudado de alguma forma, porque a gente fez uma pesquisa quando a gente estava fazendo um projeto que se chama Cozinha Quatro Mãos no Panelinha, e uma das questões era justamente quando o casal tem hábitos completamente diferentes. Isso dá muito atrito no dia a dia, não só na cozinha, no dia a dia, porque um quer um jantar com comida de verdade ali, o outro só quer comer pipoca, entendeu? Um não entende a necessidade do outro, então um pouco por isso que eu perguntei. Não, a gente come super parecido, é curioso, eu faço os hábitos alimentares saudáveis, leves, assim, são super, super parecidos. Eu acho que é por isso que ela gosta, inclusive, da minha comida, porque eu não faço nada com molho, molho, assim, com creme de leite, faço tudo muito inclusive com... Olha, falando isso com a Rita, parece que eu sou cozinheira, assim, né? Como ele fala, cozinha... Espera eu começar a falar de futebol com você, você vai ficar chocado. Tem uma coisa assim, Rita, de ter muito... A gente não come fritura, sabe? A gente não vai por aí, é outro lugar, é coisa mais assada, mais grelhada, mas não tem, assim, o André não faz, sei lá, uma lasanha, sabe assim? Eu não comeria, porque eu não gosto. A gente não se desencontra aí, na culinária, isso é muito bom. Ilan, cancela a lasanha que a gente ia preparar para eles. Mas quem é comente? Eu só não consumo, eu só não consumo um tipo, um alimento, que é beterraba, não sei porquê. Eu amo. Todo o resto que eu conheço, que eu já ouvi falar, eu já comi e gosto. Só beterraba, que é uma coisa que eu não consigo comer. Olha só, com a pandemia, não só vocês, mas o mundo inteiro passou a cozinhar mais. Como é que ficou essa dinâmica por aí? Quem pensa o cardápio, faz as compras, vai ao supermercado ou encomenda os ingredientes? Sou eu, né? Tudo você. Sou eu. Zero divisão de tarefas. Não, até porque assim, quando eu falo assim, amor, pode comprar cebola que tá sem? Claro, amor, ela compra uma cebola. É, vai acontecer algumas vezes. Uma cebola. Você tem que continuar, então ele não me fala. Ela botou sem cebola em casa, pode comprar. Olha as claras. Aí eu cheguei, você não comprou cebola? Eu comprei uma cebola. O André... Mas sou eu que... Ele faz isso. Assim, eu que compro, normal, né? Porque quando a gente cozinha, as coisas que... Não que tem nada muito bem buscar. Eu que cozinho, eu que lá... Mas na pandemia, assim, nosso dia a dia é muito puxado, eu trabalho pra caramba, ela trabalha pra caramba, não dá pra gente, no dia a dia, cozinhar em casa, né? Era uma questão... Se cozinhar sempre foi uma ocasião especial. Na pandemia, a gente teve essa oportunidade de cozinhar todo dia. Aí sim, eu fazia a comida de casa praticamente todo dia. se é que teve algo positivo na pandemia, foi essa relação diária com a comida. Isso foi interessante. E ver como você come melhor fazendo a sua comida no dia de dia. É algo que realmente... Acho que desde criança eu não passava, né? Tinha comida caseira todo dia. Olha, eu queria só fazer um parêntese aqui. Eu não pedi pro Rizek falar isso. Ele falou por vontade própria. Já que a gente falou em pandemia, eu quero saber se esse período mudou alguma coisa em vocês. Eu sei que a gente ainda está atravessando esse desafio, mas em quase um ano nessa situação, deu pra se autoconhecer mais? Mudou alguma coisa? É muito clichê, assim, mas eu acho que de você perceber o que você... A gente está fazendo mudança, né? Pela oitava vez. Eu estou fazendo dez anos. Mudei oito vezes de casa, de cidade e tal. Só que essa é durante a pandemia. E aí foi muito louco na hora que eu estava fazendo as caixas e pegando coisas que sobreviveram de 2010, agora aqui nessa casa nova, que eu olho e falo eu não preciso mais disso. Por que isso está tanto tempo nessa... Comigo? Porque se vieram as caixas, vieram de algum lugar da minha casa de São Paulo. Então, eu acho que foi essa coisa de você perceber que você consegue viver com pouco. Não... E fazendo uma... Meia culpa, não sem reclamar, porque quando eu mudei para cá, para a casa do André, eu mudei para uma casa de solteiro, eu estava acampada na casa dele, eu trouxe algumas roupas e eu estava trabalhando pra caramba, porque jornalismo é uma atividade essencial, eu não parei de trabalhar, pelo contrário, triplicou, e eu, tipo, tinha as mesmas roupas para uma semana, o que nunca aconteceu. E você se vira, você se adapta, você dá um jeito, não sem reclamar, estou deixando isso claro. Na verdade, você está dizendo isso só para ele não falar para você, é, mas você reclamou muito, né? Porque ele está aqui, se ele não estivesse aqui, eu jamais faria saber, mas quando ele está aqui, eu estou obrigada a falar. Mas eu acho que, no fim das contas, abrindo as caixas, teve um significado muito curioso para mim nesse sentido, tipo, você vive com o que você tem, um metro e pouco, porque a gente é privilegiado, você vive com aquilo ali, no dia a dia. Então, eu fui jogando um monte de coisa fora, assim, tirando, desde roupa, utensílios da casa mesmo, eu acho que é esse aprendizado de você se organizar para viver ali no dia a dia com praticidade mesmo, não ficar acumulando até bloco de nota, Rita, tudo. Eu tinha coisas, tipo, de 2009. Então, assim, dessa vez, eu joguei tudo fora. Então, foi um aprendizado de você desapegar. E para você, Rizek? Ah, eu só tenho coisas ruins para falar da pandemia, tirando o fato, evidentemente, que a gente se fortaleceu como casal, como família, não teria conseguido atravessar esse momento tão duro se não fosse a Andréia do meu lado. Óbvio que a gente teve nossos arrancar rabos, né? Olhando para a cara do outro o tempo inteiro num apartamento super pequeno, que era o meu apartamento. O apartamento era tão pequeno e tão solteiro que não tinha nem espelho. Quando a Andréia queria se arrumar, tinha que chamar o elevador e abrir a porta do elevador e se arrumar no elevador porque eu não tinha espelho. Entendeu o que? Eu tinha só um espelho para me barbear que não precisava de espelho. Era totalmente meio brosca, assim, para um homem solteiro que vivia muito tempo sozinho e tal. Então, assim, tirando o fato, evidentemente, que a gente criou uma família, nosso casamento é uma quarentena, a gente casou em março, tirando esse fato pessoal, o resto é muito sofrido. Eu sou um cara que gosta de fazer muito do esporte e parei com a minha rotina, então eu perdi minha forma, que é uma coisa que eu sempre... Não é só por questão estética, né? Até hoje eu não recuperei. Então, assim, foi muito ruim, assim, eu não tenho aprendizados, assim, bonitos. Olha o passadinho. Um aprendizado, uma experiência fofa para falar da pandemia. Foi sofrido. Ainda bem que, durante esse momento, eu estava do lado da Andréia, assim, mas eu não tenho como romantizar, assim, dizer os aprendizados. Mas não é romantizar, não, que eu estou dizendo, é de transformação mesmo. Eu acho que a gente foi obrigado a se transformar. Você consegue enxergar alguma transformação em você a partir dessa experiência? Eu acho que não, eu acho que não foi a partir da pandemia, foi a transformação da nossa vida, né? Agora, a minha cabeça, agora, é uma cabeça de pai, né? Assim, como a Andréia já mudou, assim, a cabeça dela de mãe total, mãe árabe, né? A minha cabeça é de pai, mas eu acho que isso não foi fruto da pandemia. Na pandemia mesmo, eu não consigo identificar, assim, os aprendizados. Pelo menos eu, né? Pode ser que alguém de fora consiga olhar pra mim e falar, não, você aprendeu isso. É que ele não faz terapia personalizada, entendeu? Pode ser. Entendi, entendi. Sim, sim, daqui a pouco, a ficha demora um pouco mais pra cair. Vem cá, esses filhotes foram planejados ou chegaram no susto? A gente queria ter filho, eu sempre quis, eu brigava com ele, eu sempre quis ter filho, eu falava com ele disso já no começo, porque eu já tinha esse desejo, mas a gente tava achando que ia ser um pouco mais pra frente, porque tinha a questão do calendário eleitoral, né? Eleição de 22, tem copa, apresenta, eu tô comentando, mas a gente tomou um susto, quando vieram dois, porque dois, no começo assim, eu fiquei meio, ele não, o André comemorou desde o começo, eu fiquei um pouco até cair a ficha de dois, duas crianças e todo mundo fala, que bom, já vai, já resolve os dois juntos, mas aí eu fico lendo os relatos na internet, eu faço isso, o dia inteiro lendo os relatos. Isaac, quando você viu que eram gêmeos, o que foi assim? Ah, foi ótimo, eu adorei, porque eu tinha certeza que era um casal, eu queria muito ter uma menina, eu tenho três sobrinhas, eu adoro, a menina é mais evoluída, mais caralho, mas assim, ela tem um pequeno, sei lá, mais parecido com ter um, sei lá, um cachorro em casa, um menino, a menina é mais, uma relação mais, sei lá, assim, mais fofa, o menino demora mais a amadurecer, então eu queria muito ter uma menina, sempre quis ter uma menina e eu achava que era um casal, quando eu fiquei sabendo que eram dois meninos, eu fiquei um pouco em choque, eu achei que fossem duas meninas, eu pensava, André precisa pagar um pouco a vida de solteiro dele, não é possível, quando eu vi que eram dois meninos, eu não acreditava, Rita, eu fiquei parada, liguei para minha mãe, eu falei, mãe, você não vai acreditar, ela falou, são dois meninos, ela falou, não acredito, nem eu, eu não acredito que são dois meninos, tinha certeza que viriam duas meninas, ia ser demais, imagina ela aos 15 anos falando, pai, estou namorando, não sei o que, a cara dele, eu amava, até parece, até parece, tenho três sobrinhas, eu não queria duas meninas para manter um pingo de dignidade, eu já sou um mero servo na minha casa, imagina obedecer a três mulheres, então eu achava que obedecer a duas estava bom, ela e uma filha, mas, pô, sabe, depois, nem ter muito tempo de pensar, eu queria que fosse uma menina, depois eu comecei a viajar nos dois moleques, como é que vai ser, enfim, e Rizek, você comentou que está com uma cabeça de pai e que a Andréia já está com um jeitão de mãe, vocês acham que o olhar de vocês para o mundo mudou em função da gravidez? Eu pensava assim, sou um cara super preocupado com questões ecológicas, reciclagem de lixo, enche o saco da Andréia, essas coisas, mas aprendi com a minha avó, minha avó, ela está com 94, então eu sempre fui muito preocupado com essas coisas assim de meio ambiente, tudo que eu pudesse fazer para ter uma postura mais consciente, isso eu sempre tive de reciclar ali, coisas meio básicas, né? Eu, na verdade, antes que conheci a Andréia, eu não pensava mais em ter fígado, eu não pensava muito no futuro do planeta, eu pensava só no futuro mesmo, mas porque eu achava que o planeta não tinha jeito, falo isso para a Andréia, o planeta não tem jeito, o homem vai destruir o planeta, o homem é uma praga, o planeta estaria bem melhor assim o homem, eu faço a minha parte, tudo que eu possa fazer para ter uma vida melhor em sociedade eu faço, mas é uma batalha perdida porque o mundo não vai melhorar, só vai piorar. Agora, eu acho que se, ser pai é um ato de esperança, assim, sabe? É um ato de que os filhos da gente vão melhorar o mundo, então, a gente vai fazer, educar, vai dar os passos para que os nossos filhos possam fazer parte de um mundo melhor, então, acho que isso é uma coisa que me impactou, assim, eu passei a ter mais esperança no futuro, porque eu vejo nos meus filhos essa esperança de um mundo melhor. Rita, eu já tenho uma questão mais prática, assim, né, tipo de mãe, segurança, eu fico desesperada, eu estou super moiada com isso, aqui no Rio, eu falo para ele que eu se senti mais segura em São Paulo do que no Rio, então, eu fico pensando nisso, né, como é que vai ser, aí minha mãe fica, você está pensando em coisas que quando eles tiverem, tipo, seis anos, primeiro, vamos superar, a vamentação, agora, para mim, sempre me impactou, mas não desse jeito, eu vou te dar um exemplo, essa questão de Manaus, a questão dos bebês, ser oxigênio, 60 bebês, tendo que ser transferidos para sobreviver, eu tive uma crise de choro, tipo, mexeu muito comigo, muito comigo, aos cinco anos, eu não sei, talvez não mexesse sempre, a vida, é óbvio, mas assim, é diferente, agora eu penso na questão do bebê, eu penso na dor daquela mãe, eu nem sou mãe ainda, quer dizer, estou gestando, mas, eu não conseguia parar de chorar pensando na situação daquelas mulheres, tipo, imagina você estar com um bebê na UTI, você não sabe se deve ser um bebê porque não tem oxigênio, então, para levar isso para o macro, é pensar em que mundo a gente está deixando e o que nós estamos fazendo das nossas políticas públicas para as futuras gerações, tipo, o que vai acontecer com o André, o que vai acontecer do planeta, tal, e eu estou pensando mais no curto, médio prazo, daqui a três, quatro anos, como vai estar a saúde no Brasil? Como é que vai estar a educação no Brasil? A desigualdade? Essa questão de Manaus, eu acho que, claro, para você estar mais a flor da pele em função do seu momento como mulher, né, gestante, mas acho que o Brasil todo, né, ficou, assim, muito impactado, eu acho que é um, todo dia, todo dia, você melhor do que ninguém, né, pode dizer que todo dia tem uma notícia que você fica, não é possível, não é possível, não pode, não é possível, mas... Não, o que você fala não pode piorar e piora, porque tem coisas que você nem sabe que estão acontecendo, Vitor, porque às vezes elas não são, como elas não são do eixo sul-sudeste, né, a gente olha menos, que é um absurdo, né, mas é isso, de repente você tem um caos em Manaus que o governo estava avisado, que o governo estava avisado, e de repente estoura uma crise dessas, eu tive momentos de deprê com a situação do país durante o trabalho, coisa que nunca tinha me ocorrido, porque eu tenho que me cuidar, é uma coisa que nunca aconteceu, eu tenho que me cuidar para não ser contaminada, eu tenho que cuidar da cabeça, porque eu estou no ar, estou ao vivo, e tenho que trabalhar apurando o que está acontecendo no país, que é a tragédia, então assim, é muito difícil você não se envolver, esse ano foi o ano mais desafiador, o contato desse combo é explosivo, porque é um combo explosivo de realidade, um choque de realidade de combo. Pois é, não é fácil não, aguenta aí, que já já a gente volta com esse papo super interessante, é rapidinho. Comida de verdade é assunto que todo mundo deveria falar e ouvir, por isso anota aí, toda terça tem um episódio de Cadê a Receita, Ita Lobo? Saindo do forno com um convidado especial, e se tem alimentação de verdade, tem azeite de verdade. Os azeites Andorinha são 100% de suco de azeitona, produzidos de forma sustentável no maior olival de Portugal. Andorinha, porque azeite não é tudo igual. Bom, eu conversei com a Sadi e o Rizeque agora em janeiro de 2021, com eles já na metade da gravidez, talvez um pouquinho mais. E aí pergunto, como vocês estão se preparando para a chegada dos bebês? Aliás, ele já tem nome, né? Tem, João e Pedro. Rita, eu sou uma pessoa muito desesperada, assim, eu sou muito ansiosa, muito aflita, eu sofro por antecipação, eu sou assim, para tudo. O que me ajuda, porque eu me planejo, mas também me prejudica, porque aí você fica angustiado. Eu nunca tive nenhuma questão com o parto, assim, eu acho bonito quem faz, humanizado e tal, mas para mim é, o médico já falou, né? Vamos fazer cesárea, tudo bem, tá tudo bem, mas a questão da amamentação é a coisa que eu mais busco desde o dia que eu gravidei, é muito engraçado, porque eu tenho medo de não ter leite, eu tenho medo que doa, eu fico ouvindo relatos das minhas amigas, foram mães agora, umas que o leite não desceu, empedrou, aí toma cinco litros de água e come aquilo, então eu começo a pensar em tudo que eu poderia já estar fazendo, sabe? Será que eu estou fazendo direito? Eu fico meio nessa, sobre a questão da amamentação, eu vou até onde eu puder, você bem sabe, a gente tem uma rotina maluca, mas eu vou tirar a licença maternidade de seis meses, e o André vai tirar um mês de férias, mas eu acho assim, eu estou falando para ele, por exclusivo meu, eu vou fazer, o que for nosso, você vai fazer, tipo, vai trocar a fralda, mas... Eu amarro, eu não. ele está super empolgado. Cara, eu acho que o protagonismo é da mulher, isso está muito claro para me comer, eu acho que o meu papel é fazer tudo que eu puder para deixar a André mais confortável, o que que ela precisa? A André é óbvia, é nóia, então ela está preocupada, será que eu vou voltar no patamar da minha carreira que está agora? Eu falo para ela, só eu vou voltar ainda maior, é óbvio, o que você faz é sempre cada vez mais, mais. Então assim, meu papel, é o que que você precisa então para que você possa trabalhar do jeito que você trabalha, eu preciso disso, beleza, vamos fazer. Meu papel tem sido, nesse caso, falar assim, senhora, vamos embora, vamos fazer, vai dar tudo certo. A minha preparação é ouvir e viabilizar as coisas que ela acha necessário para a rotina dela. é porque é muito difícil estar mudando. Mas eu estou zero assustado, eu estou achando um bom barato, claro, zero assustado é meio exagero, qualquer pessoa que falar que está zero assustada às vésperas de ser pai de gêmeos, você pode internar, mas... Olha a cara da Rita, tipo, você não sabe nada. Porque assim, uma coisa que me irrita, quando as pessoas falam com a gente, não, você não sabe, ai meu Deus, vai ser um caos, você não tem noção, vai ser, vai ser, é bom também, né, porque as pessoas só falam, ai você não sabe, ai vai ser, não, é bom também, porque assim, impressionante como as pessoas quando falam com você, só falam nos problemas, dentro da relação. Mas é maravilhoso, é uma coisa que te transforma de um jeito, você vira outra pessoa, você enxerga o mundo de outro jeito, especialmente porque você sai do centro, você deixa de ser a coisa mais importante da sua vida. Mas é que eu acho, Rita, que começa para a mulher, quando a gente, tipo assim, tô grávida, você já virou a chave. Os hormônios, as inseguranças, as dúvidas, eu tenho muitos amigos homens que falam, meu, eu só fui entender a paternidade quando nasceu. Tipo, vocês não, você já tá, tipo, já tá pesado, Rita, tem dia que eu tô falando, tô entrevistando ao vivo, ao vivo não, mas tava entrevistando o Gilmar Mendes, eles não paravam de chutar, e eu tava, tipo, eu tinha que pedir pra parar de me enquadrar, porque eu tava assim uma hora, sabe? E aí, são dois. Até falei, menino, desculpa, porque teve uma hora que realmente tava difícil pra mim, tá assim, o André, por mais incrível, ele é o melhor, a pessoa mais incrível do mundo, tem coisa que eu falo que ele não entende, porque, tipo, ele não tá, ele não tá vivendo isso, então ele tem hormônio, então, além de tudo isso, o humor, tudo muda. Então, eu acho que pra mulher é muito mais complicado, muito mais complicado. Até porque vários questionamentos que nós, mulheres, temos, por exemplo, sobre a continuidade da carreira depois da gravidez, né, os homens não precisam ter. Mas, vamos voltar pra cozinha? Eu quero falar da cebola, que foi o ingrediente que vocês escolheram pro nosso papo. Eu fiquei imaginando se esse seria o ingrediente secreto do Rizek, aquele que ele leva pras transmissões pra poder chorar à vontade. Chora muito. Ele é um chorão do casal. Eu vi que ele quase chorou ali, falando dos filhos, sabe, senti que rolou um... E ela é machista, fala que eu sou a mulher do casal, porque ela é machista. Fala, porque às vezes ele chora e eu falo por que você tá chorando? Ele tá emocionado, mas eu falei que não aconteceu nada por que você tá chorando. Ah, lembrei que eu vou ser pai de gêmeos, fofo, mas assim, eu tô acompanhando a coletiva do Pazuello, tipo, entendeu? Então, é por causa disso. Ah, mas é demais. Posso falar? Acho demais. Acho realmente demais. É, muito fofo. Mas a cebola, cara, a cebola é muito árabe, né? O árabe, pelo menos assim, a minha família dela, cebola em tudo, né? Assim, muita cebola, assim. Fora o fato de que, pô, faz super bem, aumenta a sua imunidade, pode não fazer muito bem pro hálito, mas para isso existe pasta de dente. Mas a cebola é muito boa, né? Eu ponho em tudo também, agora a cebola. Ó, no panelinho, a gente tem um montão de receitas árabes, e de fato, tem aquela receita do arroz libanês com carninha moída, que aí você coloca franguinho, e depois tem o arroz com lentilha, que você coloca a cebola fritinha. Isso. A minha avó decora o quibicru com a cebola roxa em volta dele, então, quando eu tinha de criança, eu aprendi a comer o quibicru com cebola e hortelã. Então, assim, a cebola crua e a hortelã crua com o quibicru, né? Então, eu aprendi a comer assim. Que delícia! E será que a próxima receita que vocês vão preparar com cebola vai ser a de um prato árabe? Vai! Eu não usinho nada árabe, eu não usava, né? A minha mãe, minha avó e a minha irmã são cozinheiras de mão cheia da culinária árabe e eu não faço nada árabe, né? Faço outras coisas. Sadi, está aí uma oportunidade! Finalmente, você vai entrar na cozinha! A minha avó, ela fazia um tipo de esfirra que se chama fatay. É assim, é maravilhoso. E aí, a gente ajudava a fazer, a gente tinha uma casa do Guarujá, a gente tinha pequeno e tal, e a gente ajudava a fazer, chegava aquelas bacias, Rita, cheias de carne moída, tipo, bem árabe, né? Cebola, Aquela grandona coberta, né? Não é uma redondinha, é uma coisa... Não, é, mas ela fazia a versão pequenininha, como se fosse um pastelzinho, assim, fechadinha. E a gente fazia e minha mãe vivia pedindo a receita. Ela não dava de jeito nenhum, nenhum. E meu avô fazia um prato maravilhoso que se chama malubi, que é tipo um bolo de carne moída com arroz, também pimentão, e eu não gosto de pimentão, eu só conseguia comer nesse prato. Tô muito louco como a comida, pra mim, a árabe, é que mais tem a memória afetiva. Você vê fazendo, carneiro, fazia assim, muito na minha casa, muito. Eles faziam muito. Demais. Bom, agora, a pergunta que eu fiz pra todo mundo que passou aqui pelo podcast, mas nunca tinha perguntado pra um casal. Qual vai ser o legado culinário que vocês dois vão deixar pros filhos? Um legado culinário para os filhos? Cara, eu acho que vai ser muita coisa na brasa na nossa casa de campo, né? Porque a gente tem a maior diversão de fazer coisa na brasa, assim. A gente tem uma churrasqueira, assim, que a gente faz muita coisa na brasa, legume na brasa, muito legume na brasa, todos os tipos de carne na brasa. Eu adoro, queijo, pão de alho. Quando a gente reformou aqui pra decorar agora, a gente abriu a cozinha, aquelas cozinhas, tipo assim, pra cozinhar. Então, eu acho que vai ser muito isso. Quando eu vi o resultado, eu pensei muito no que eu te falei no começo, aqui na entrevista, que era o afeto em torno da cozinha, sabe? Eu gosto disso. consigo ver o André cozinhando, a gente comendo, eu e as crianças de André cozinhando. Hum, maravilhoso. E olha, aproveitando que a Andréa e o André, eles adoram cebola em tudo. Então, eu quero destacar aqui pra você, que me acompanhou nessa primeira temporada do podcast, algumas receitas ótimas que estão lá no panelinha. Como ingrediente principal, ela vira sopa de cebola francesa, maravilhosa. e também uma pastinha de cebola feita com cerveja, ótima pra um aperitivo. Tem também geleia de cebola com vinho tinto, que é deliciosa pra servir com carnes. E claro, ela ainda está em centenas de outras preparações em que dá uma base de sabor pros mais variados pratos. Ela é a rainha do refogado. E olha, pra quem, como a Sadi, o Rizek, e eu também adoram toda a afetividade da cozinha árabe, lá no panelinha, tem nada mais, nada menos do que sempre uma receitas. Isso só de cozinha árabe. E agora, chegou a hora do tchau, que na verdade é um até logo, porque em breve eu volto com mais uma temporada e novos convidados. Enquanto isso, eu quero te convidar pra ouvir todos os episódios do podcast. São 13 no total. Tem Ivete, tem Lulu Santos, Emicida, Paola Carrocella, só gente incrível. Dá pra maratonar lavando louça no caminho pro trabalho, na estrada? E olha, se quiser, manda no meu perfil no Instagram ou no Twitter quem você gostaria de ouvir aqui nesse podcast, nessa cozinha sonora comigo, na próxima temporada. Eu adoro ouvir as sugestões. Cadê a receita, Ritalobo? É uma realização do Panelinha com produção da Trovão Mídia. A edição de som e a trilha sonora são do Arthur Decloé. E o podcast tem o apoio do Azeite Andorinha. do Azeite Andorinha. Azeite Andorinha. Azeite Andorinha. Azeite Andorinha. Azeite Andorinha. Azeite Andorinha.